Ele está dizendo, o que eu quero é caro, o que eu preciso é muito caro, o preço é alto demais, custa lágrima, lágrima e desprendimento, eu corro risco de não colher nada, eu corro risco de perder aquilo que tem, mas eu vou ousar acreditar que o meu Deus, honrará as minhas lágrimas, fará as lágrimas, sementes que germinarão a vida, e produzirão milagre que eu tanto necessito, e ele diz, aquele que sai, andando e chorando enquanto semeia, essa terminologia, aquele que sai, dá o sentido de alguém que sai sem saber aonde está indo, apenas sai, porque ele crê que Deus vai mudar a história inteira, ele sai, ele sai, ele sai andando, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, veja a dualidade, ele vai andando, precisa de esforço para andar, precisa se contrair os músculos para se andar, ao esforço para andar, ao esforço para andar, aquele que sai andando e chorando, ele está andando e as lágrimas estão banhando o rosto dele, correndo pelas vias da sua face, mas ele está andando, tirando a única coisa que ele tinha, que era a semente, e semeiando em meio ao caos, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, alguém poderia olhar e dizer, é louco, alucinado, sonhador, vai investir no que tem, em meio ao caos, mas ele fecha os seus ouvidos para as palavras contrárias, e demora tudo e todos, e continua andando e chorando, porque ele sabe que a vida diz, que há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar, mas há um tempo de chorar também, é como se ele dissesse, eu vou caminhar, não tem problema, eu vou dar tudo o que eu tenho, para em todo esforço necessário, porque eu sei que eu chegará a hora, e que Deus multará o meu cativeiro.